Bom dia, meu nome é Antônio Selene. Ano passado eu fui aprovado em Ortopedia e Traumatologia na USP de São Paulo, na Unifesp em terceiro lugar, na Unicamp em primeiro lugar, na MP do Paraná também em primeiro lugar no Hospital Evangelico. Hoje eu estou servindo o Exército e estou com a minha vaga garantida para a residência no ano que vem na USP de São Paulo. Bons estudos, confio no Medicof que é sucesso. Um abraço.